Cobrança da entidade? Olha, vamos falar um pouquinho a respeito disso que eu tenho que gravar a introdução e já ia começar o assunto. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa umbandista e eu ajudo você a se conhecer espiritualmente através da Umbanda. Eu fico aqui, olha, com medo de bater no microfone porque eu sou uma pessoa que gesticula muito e eu tô aqui, me controlando pra não dar um murro nesse microfone, né? Então, gente, teve uma galera aí que falou que eu tava me contradizendo por conta do vídeo da moça que incorporou no pagode, onde eu falei assim, Cobrança, não existe cobrança, a entidade não faz cobrança nenhuma. A primeira pessoa pegou e falou assim, Pérola, você está sendo muito arrogante porque você está se confundindo, porque no candomblé existe cobrança. Na Umbanda pode até não existir, mas no candomblé existe, você deveria ter pensado nisso. Eu falei assim, mas minha filha, a pessoa incorporou o que ali? Pombagira, tava cantando um ponto de Pombagira, incorporou Pombagira. Pombagira é de que religião, meu bem? Pombagira não tem no candomblé, minha filha. Não tem, Pombagira é uma entidade de Umbanda. Candomblé é louva... Fogos estão louvando aqui o fato de eu estar trazendo informação. Candomblé é a louvação aos orixás oniquices. E tem vudum também. Não tem Pombagira nessa religião, não existe. O que você vê aí são sacerdotes, pai de santo, babalau, babalorixá e alorixá de candomblé, às vezes, tocando Umbanda. Eles mesmos falam assim, não, é porque hoje eu vou tocar Umbanda no meu barracão. Aí eles tocam Umbanda, eles chamam a entidade de Umbanda. Só que assim, o tocar Umbanda deles é totalmente diferente da Umbanda em si. Eles chamam assim porque eles estão chamando as entidades de Umbanda. E as entidades de Umbanda, elas são best friends forever. Então elas vão, se chamou, ela vai. É um trabalho que agrega, é um trabalho que edifica, ela vai. Tá? Então assim, minha filha, é Pombagira de Umbanda, acabou. Incorporou na Umbanda, então não existe cobrança na Umbanda. Esqueceu, parou, essa parte aí que pagou. Aí é outra pessoa, você tá se contradizendo, Pérola. Porque você mesma disse que aí a entidade fez a cobrança lá quando você lê o relato. E agora você tá falando que cobrança não existe. Gente, é diferente. Ó, você tem que ter a contextualização geral da questão, ok? Então eu vou tentar explicar aqui de uma maneira que fique fácil a compreensão. Tá? Tava colocando o celular aqui do lado, mas ó, deixa eu tentar explicar pra você. É o seguinte, olha só. Vamos supor, eu saí do terreiro, porque a moça lá, né, ela falou assim, eu não quero desmenosprezar nem nada, eu só tô trazendo o fundamento aqui da minha casa. Não tem nada a ver com o que aconteceu na vida dela, tô aqui passando a informação. Quando você sai do terreiro, a entidade vai respeitar o seu livre-arbítrio. É banal você sair do terreiro. Você consegue compreender que você não tá no terreiro, não é mais importante do que aquela pessoa que tá drogada na rua e que precisa de amparo espiritual? Precisa de um espírito lá pra conseguir afastar aqueles obsessores que tão ali induzindo ela a continuar naquela situação? Olha o quanto é banal, o quanto é medíocre esse pensamento. Você pensar, você se acha tão importante assim, sabe, que precisa ter a entidade ali se preocupando com isso enquanto tem guerra acontecendo no mundo afora e tal, né? Então assim, esse é o pensamento, tá? Saiu da Umbanda, a entidade vai respeitar, livre-arbítrio, eles que ensinam isso pra gente, eles que ensinaram isso pra gente, tá? Livre-arbítrio, agora a gente aplica, então tá tudo certo. Eles também sabem aplicar, eles sabem antes da gente. Então eles vão respeitar a saída do terreiro. Agora é diferente se você pega, fingiu incorporação. Ai, tô incorporando a Maria Padilha. Incorporei Maria Padilha. Chegou aquela pessoa e falou assim, e aí, Suá? Você não vai fazer aquilo lá que você falou pra mim, Suá? Não, porque eu vou fazer e eu aconteço. Você quer ver o que eu faço na sua vida? Eu vou destruir sua vida inteira. Fingindo que tá incorporado com a Pombagira, viu? Com a Maria Padilha, entendeu? Não, vou destruir sua vida inteira. Tarará. Aí, você acha que não vai existir cobrança? Porque aí você não tá decidindo uma coisa pela sua vida, sabe? Você está fazendo uma coisa errada. Você está sujando a imagem da entidade. Ai, a entidade que vai te cobrar, ela não tá com raiva de você ou ela não tá querendo se vingar de você, não. Ela está, de alguma maneira, encaminhando uma energia pra que você pare. Ela está encaminhando alguma energia pra que você pare. Pra que você pare de cometer aquela ação equivocada e pra que você pare de sujar o nome dela. Percebe que é diferente, que isso não é uma cobrança? Isso é um reflexo de uma ação? É o reflexo daquilo que você está fazendo de errado. Por exemplo, se eu roubar um dinheiro de alguém, vai acontecer alguma coisa de errado comigo, porque eu tô fazendo aquilo de errado. Isso também é uma coisa de errado. Vai acontecer alguma coisa. É consequência, não é cobrança, é ação e reação, sabe? É existir, é assim, sabe? Se a gente respira na próxima etapa, a gente tem que expirar. Se a gente inspira, né? Inspira, expira. Essa é a ordem das coisas. Então, a reação de inspirar o ar é expirar o ar. Essa é a reação. E tudo é assim. Ação e reação. Nem tudo é espiritual. Você fez tudo isso errado, você tá plantando uma coisa errada. E você vai colher aquilo, querendo ou não. Você fez. Então, você paga. Isso é cobrança de identidade? Chama como você quiser. Eu não acredito que seja. Mas, também quero acrescentar aqui. Quando eu peço para as pessoas me enviarem os relatos delas, eu não estou querendo abrir uma crítica quanto à vivência delas, quanto à fé delas ou como a fé delas foi estruturada. A não ser que eu veja uma problemática muito grande naquela estruturação, eu tento passar um ponto de vista. Fora isso, eu me abstenho. Fora isso, eu entro na história como se eu estivesse vivenciando aquela história e como se eu acreditasse como ela mesma acredita. Ela é a pessoa que me enviou a história. Então, aí é totalmente diferente. Eu estou respeitando aquela pessoa que admira o meu trabalho, que me encaminhou àquela história particular dela, tão pessoal dela, para que eu pudesse expor essa história para milhões de pessoas. Então, eu estou respeitando. Isso quem me ensinou também foi a Umbanda. Sim. A me respeitar e a respeitar a pessoa e me colocar no lugar dela. Mas quando existe a necessidade, eu coloco um adendo dentro da própria história. Agora, se a pessoa não assiste o vídeo inteiro, o que eu posso fazer? Posso fazer nada. É bom. É isso. Cobrança da entidade. É isso que nós temos para falar sobre esse assunto no dia de hoje. Muito axé para você. Não esquece de me mandar um zap nesse QR Code que vai aparecer em algum lugar aí. Você escaneia que você pode me mandar um oi lá, que a gente pode te encaminhar os nossos dias de giro, os trabalhos e também a frequência dos nossos conteúdos digitais. Muito axé e até o próximo vídeo.